Fala galera, beleza? Estamos de volta aí, os seguidores do meu canal Aquário Marinho me pediram para voltar com os vídeos, que faz tempo que eu não faço vídeo, faz acho que quase um ano que eu não faço vídeo, então estou aí com um vídeo novo para vocês, com release novo, com peixes novos e praticamente todos os corais são novos, então vou começar aqui uma nova temporada com vocês para mostrar meu aquário marinho, beleza? Então vamos lá, bom, aqui o peixe mais conhecido que é o Yellow Tang, Yellow Tang bem amarelo, está bem bonito, esse aqui é o Brown Tang, que é Tang também, só que ele é escuro, uma escura de preto com marrom, muito bonito, esse aqui também é Tang, que é a Dory, que é o Hepatos, olha aí que lindo, o Hepatos Tang, que é o mais conhecido no filme aí como Dory, aqui está meu machinho, meu peixe palhaço, conhecido como Nemo aí, essa aqui é minha fêmea, ela é maior, mas rajadinha, ela é diferente, toda rajada, eu gosto de ficar aqui nesse coral aqui, fazendo simbiose nesse Hammer Leather Green, ela até protege, não deixa ninguém se aproximar, aqui eu tenho a minha Tridacna, é um belo mexilhão, olha aí se mexendo, né? Com cores bem vivas, aqui eu tenho um pagudo gigante, ele está aqui, olha, ele fica tirando sujeira aqui da Tridacna, mas ele não come ela, entendeu? Só tira, só faz a limpeza, olha como que o bichinho é fofo, olha, pega todo o resto de ração e come, olha, aqui eu tenho os meus Frogs, dois Frogs diferentes, gente, olha que lindo, muito bonito, né? Bom, lá atrás eu tenho o meu Flamie Angel, meu Anjo Vermelho, olha que lindo, é um peixe difícil de conseguir para comprar, os meus lojistas não, 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 não acham para vender, aqui eu tenho meu Salfintang, olha que bonito, dando as boas vendas para vocês, ele se abre todo, parece um disco bacana, né? Deixa eu ver quem está aqui ó, aqui eu tenho o meu Black, o Celaris Black, lá atrás eu tenho o meu, olha que bonito, ó Grama Loreto Olha o Black O Black já chega para lá no Grama, lá Grama Loreto também é do filme Procurando Nemo 1 Tá aqui, ó Tá aqui meu Sarampinho Peixe Nacional, bem bonito, olha, não tem bexiga na toalha, por isso que ele fica aqui embaixo E aqui eu tenho meu Puffer, que é o peixe mais antigo que eu tenho aqui, estou com ele mais 3 anos, ó, que é o meu Baiacu Bem bonito ele, olha, olhinho verde Aqui, pessoal, eu tenho meus corais, ó, minha Xenia Brow Giante Pulsante, dá para ver que ela pulsa, ó, faz o movimento de pulsar Como se fosse pompons, né? E lá atrás eu tenho a minha Xenia Pompom mesmo, que pulsa, ó Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem, olha lá Pulsando, abre e fecha, um movimento frenético muito bonito Tá aqui meus corais Aqui minha Organ Pipe Aqui eu tenho meu, um outro Hammer, que é ponta cinza, difícil de achar, ponta prata Meu Leather Green também, difícil de achar, ó Pólipos dele, são verdes, ó Dá para ver? É, se o meu palhaço sair da frente, dá Aí Minha Estrela Vermelha, olha que linda, bem de perto, ó Estrela Vermelha, ela é grande, essa estrela não come coral Meu Leather Umbrella Olha que lindos pólipos dele, ó Lá atrás eu tenho, ó Meu Zoa, eu gosto muito desse aqui, o Watermelon E eu gosto mais ainda desse aqui, ó Meu Six Line passou ali E, que é o Red Bambam, no azul, ele fica muito bonito Tem a minha Blastomussa Red, olha aqui, olha que bonita Bem viva, aqui é um dos corais que eu mais gosto, mais antigo que eu tenho, que é o Octopus Dos corais mais antigos que eu tenho aqui dentro Do meu aquário E é isso aí, galera Mostrei pra vocês aí Meu aquário marinho Eles acabaram de comer agora Inclusive a minha A minha Moreia também comeu A Mirictis, ela se enterra depois, sabe Ela sai Porque tá com fome Ela se alimenta de Camarão Se alimenta melhor que a gente E depois ela se enterra de novo Depois você não acha mais ela Entendeu? Porque ela fica fazendo a digestão dela Se enterra no substrato Que é essa areia aqui do fundo Depois eu vou mostrar um vídeo pra elas O vídeo extra de hoje vai ser justamente sobre ela Mostrando ela, nadando E ela comendo Mostrar pra vocês aí Que ela não apareceu nesse vídeo Beleza? Então, se gostaram do vídeo aí Dá um likezinho Deixa o like aí A curtida E... Espero que vocês também se inscrevam no canal Pra acompanhar O desenvolvimento desse meu Aquário marinho, né Esse aqui é o Meu xodó Espero que tenham gostado Beleza? Então, se inscreva no canal Dá curtida aí Pra gente aumentar o nosso Nosso canal Um abraço pra todos Ficamos por aqui Ah, deixa eu só mostrar mais um carinha aqui Que eu acho que eu não mostrei Esse carinha aqui, ó Tá vendo? É o meu camarão Cleaner Também tava no... Procurando o Nemo E aqui a minha... É... Fire Sun Head Minha Anemona E é isso aí Esse aí, ó Leonardo Tá chegando aqui E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado E até a próxima Um abraço Tchau 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 Tchau